Oi eu sou o Thiago e nesse vídeo vou falar da história de preconceito que vive o futebol feminino brasileiro há anos e ninguém fala na televisão em lugar nenhum. Antes disso dar um like no vídeo e se inscreva no canal. Proibido no país, futebol feminino já foi a tração de circo no início do século passado, o futebol jogado por mulheres era considerado bizarro. Quando o governo Getúlio Vargas proibiu a prática do futebol feminino em 1941, o esporte, que chegou aos jornais e passou a suscitar o debate sobre sua legitimidade, foi vítima da sua própria popularidade. Antes disso, porém, não era visto de forma menos marginalizada. No início do século passado, o futebol jogado por mulheres era considerado bizarro a ponto de ser apresentado como atração de circo. Fundado em 1913, em Curitiba, o circo Nerino percorreu o país por 52 anos. Armandine Avanzi, esposa de Nerino Avanzi, o palhaço picolino, era uma das atrizes do número futebol feminino, que também contava com sua irmã, Miris Fernandes. Proibido, o jogo continuou sendo praticado por mulheres, só que de maneira clandestina ou em casos específicos, como uma partida beneficente em 1959 entre atrizes do teatro de revista. Até que o governo militar, em 1965, tornou a proibição expressa. A abertura para o fim da proibição se iniciou na década seguinte, com a criação da Federação Internacional do Futebol Feminino, em 1970, ano também do primeiro torneio de seleções da modalidade. A proibição ruiu de vez em 1979, quando a regra que impedia a prática do futebol feminino foi revogada pelo Conselho Nacional de Desportos. A regulamentação da modalidade no Brasil, no entanto, só seria realizada em 1983. O regulamento, ainda assim, contava com determinações estranhas, partidas com duração de 70 minutos, com intervalo de 15 a 20 minutos, proibição de cobrança de ingresso para os jogos, e impedimento às jogadoras de trocar camisas com as adversárias após as partidas. O futebol feminino no Brasil sempre sofreu preconceito. E sofre até hoje no século XXI. Realmente é muito difícil uma mulher jogar futebol no Brasil. Além do futebol fazer muita outras coisas. Gente, vamos jogar nosso preconceito com as mulheres no lixo. Até o próximo vídeo. Não deixe de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.